Sambas inesquecíveis pra mim, Chico Buarque, quem te viu, quem te vê. Você era a mais bonita das cabronças dessa lá. Você era a favorita, onde eu era mestre sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de galas, nosso samba até na rua. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você, quem te viu. Quem te vê, quem não a conhece, não pode mais ver. Pra crer, quem jamais a esquece, não pode reconhecer. Quando o samba começava, você era a mais brilhante. E se a gente se cansava, você só seguia adiante. Hoje a gente anda distante, do calor do seu gingado. Você só dá chá dançante, aonde eu não sou convidado. Hoje o samba saiu, laia, laia, esperando você. Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece, não pode mais ver. Pra quê? Quem jamais a esquece, não pode reconhecer. O meu samba se marcava, na cadência dos seus passos. O meu sonho se embalava, no carinho dos seus braços. Hoje de teimoso eu passo, bem em frente ao seu portão. Pra lembrar que sobe espaço, no barraco e no cordão. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece, não pode mais ver. Pra crer, quem jamais a esquece, não pode reconhecer. Todo ano eu lhe fazia, uma cabrocha de alta classe. De dourado eu lhe vestia, pra que o povo admirasse. Eu não sei bem com certeza, o que foi de um belo dia. Quem brincava, quem brincava de princesa, acostumou com a fantasia. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece, não pode mais ver. Pra crer, quem jamais a esquece, não pode reconhecer. Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria. Quero que você assista, na mais fina companhia. Se você sentir saudade, por favor, não dê na pista. Pate palma com vontade, faz de conta, é turista. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece, não pode mais ver. Pra crer, quem jamais a esquece, não pode reconhecer. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Pra crer, quem te viu, quem te vê, quem não a conhece, não pode mais ver. Pra crer, quem jamais a esquece, não pode reconhecer. Valeu!